Um outro tombamento desta feita de um caminhão, caso aconteceu na última sexta-feira, a imagem está aí na tela para você que nos acompanha, mais um caminhão tombou no trevo da Volta Grande, que liga Miguelópolis ao município mineiro de Conceição das Alagoas. O motorista afirmou que não estava bem de saúde, chegou a passar pelo radar em uma velocidade permitida, mas ao chegar na curva não teria se sentido bem, teve aí, o que ele acabou dizendo às autoridades, uma espécie de apagão e o caminhão tombou com a carga de óleo de motor de caminhão. Um lado da pista precisou ser interditado, o motorista não precisou do atendimento médico e uma equipe do DR, inclusive, você está acompanhando aí todo o trabalho, foi aí ao local para fazer o atendimento, bem como também a polícia militar rodoviária. O motorista, ele saiu de contagem em Minas Gerais, sentido a Corumbá, no Mato Grosso, e quando passou no cruzamento das rodovias Paulo Borges de Oliveira e Norival Pereira Matos, que cruzam o município de Miguelópolis, o caminhão acabou tombando. Ainda segundo ele, a carga tem seguro, mas o caminhão que é dele, não. E feliz noite.